A análise das diferentes escolhas de Alan Holdsworth sobre um acorde menor. Alan Holdsworth foi um músico que desenvolveu capacidades melódicas e harmônicas de complexa execução para a guitarra elétrica, sendo considerado um dos grandes inovadores do instrumento. Neste trabalho, a atenção está voltada à dimensão melódica. Foram examinadas diferentes frases do músico, improvisações sobre o mesmo acorde, objetivando compreender de forma aprofundada as concepções melódicas empregadas pelo músico. Na primeira parte, realizamos a revisão dos trabalhos sobre a improvisação musical. Na segunda parte, realizamos a revisão bibliográfica do único método de improvisação de Alan Holdsworth. E na terceira parte, mapeamos por meio de transcrições as escalas e escolhas melódicas mais utilizadas pelo músico. Como conclusão, constatamos que Holdsworth detém um vasto repertório de ideias para a prática improvisada. Pressing aponta que nenhuma ação humana dentro da improvisação musical é completamente livre de uma prática anterior. Segundo o autor, o improvisador não consegue evitar o uso de materiais que foram previamente treinados, mesmo se tratando de uma improvisação livre. Conforme o músico avança nos estudos, se torna inevitável a execução de determinadas variações durante a prática improvisada. Para o autor, não há problemas na utilização de materiais que foram estudados em isolamento. Além disso, Pressing demonstra que o músico improvisador faz o uso de um referente. O autor propõe que um tema musical, um motivo, um estado, uma estrutura no espaço ou tempo, uma imagem guia visual, um processo físico, são alguns exemplos do que podem ser um referente no âmbito geral. Especificamente na música, este conceito pode ser entendido como a melodia, o tema ou a progressão de acordes. Mas não somente isso. Tudo o que permite ao improvisador dar senso de continuidade na sua improvisação. Segundo ele, a função do referente no improviso é servir como uma fonte para a criação de materiais musicais que podem ser desenvolvidos e modificados da forma que o músico desejar. Um dos benefícios proporcionados pelo uso do referente é a diminuição no processo de seleção e criação musical durante o momento da improvisação, permitindo uma menor alocação da capacidade e atenção na execução do músico, visto que o referente está disponível para o improvisador antes da performance, podendo ser praticado, gerando uma redução no processo de decisões. Outro conceito importante encontrado nos trabalhos de improvisação musical é o que Bruno Neto chama de modelo. Para o autor, uma improvisação é baseada em materiais provenientes de um modelo na qual o improvisador fundamenta suas escolhas durante o processo da improvisação. Neto afirma que existem inúmeros tipos de modelos no mundo da improvisação e que cada cultura é responsável pela idealização de cada um. No jazz, Berliner salienta que o processo de transcrição de frases e solos de outros músicos permite também o aprendizado de modelos utilizados pelos grandes improvisadores. O Neto discorre que os mestres da música carnática diferem substancialmente a forma na qual introduzem os alunos aos conhecimentos e habilidades musicais. Porém, alguns princípios são amplamente firmados entre os professores. Entre esses princípios, uma das metodologias utilizadas nas aulas de improvisação consiste na execução de frases já internalizadas provenientes do arsenal de conhecimento do professor. Então, nesse processo, o papel do professor é mostrar essas frases e o papel do aluno é imitar, memorizar essas frases para que depois desse exercício ele possa embelezar o seu vocabulário aprendido criando diferentes frases nos seus improvisos. Na prática da improvisação do jazz, o Berliner aponta que não existe restrições no processo de aprendizado de frases ou fragmento de frases de outros músicos. Portanto, Berliner expõe que o improvisador carece de elementos musicais provenientes de outros músicos. Segundo ele, faz parte do estudo expandir o vocabulário de frases extraindo componentes de longos solos para anexá-los em sua improvisação. A Campbell afirma que os estudantes deveriam frequentemente ou continuamente absorver as performances de músicos experientes. Ela gesticula ainda que as improvisações no jazz tendem a trazer as marcas de outros músicos do jazz mantendo assim os jazzistas dentro do estilo, mantendo a cultura viva. Esse processo também é encontrado nos trabalhos de Menno, que aponta que desde 1940, os músicos latinos que estudaram jazz formalmente incorporaram seus elementos em sua forma de tocar. Ocorre também na música indiana, na qual Viswanathan e Komarke apontam que também há frases que se tornaram características do estilo devido ao seu uso difundido na improvisação. A partir dessas colocações, percebe que o improvisador deve ser capaz de navegar idiomaticamente e artisticamente, selecionando a sequência de materiais musicais em tempo real. Nesse sentido, o Pressing afirma que a fluência na improvisação musical depende do que ele chama de base de conhecimento, que é responsável por guardar as informações musicais na memória de longo termo. O autor discorre ainda que a base do conhecimento passa por uma manutenção constante, necessitando ser enriquecida e refinada. E a partir dela, é possível encontrar soluções rápidas que podem ser aplicadas durante a improvisação musical. Pressing argumenta que o grande improvisador é aquele que possui uma grande base do conhecimento. Conforme exposto por ele, o improvisador avançado conhece muitos materiais em diferentes detalhes e em diferentes perspectivas, e sabe fazer diferentes conexões durante o improviso, mantendo uma grande manutenção desta base. O método Just for the Cures traz as considerações de Holdruth sobre a prática da improvisação musical e reflexões acerca das construções de acordes em suas composições. Esse material consiste na extensão de uma videoaula, onde o guitarrista apresenta as escalas fundamentais empregadas por ele na improvisação, além de performances com o seu grupo. Ao discutir a escala maior, Holdruth afirma utilizá-la com frequência sobre acordes menores. O guitarrista justifica que prefere pensar na escala maior como uma escala menor com a sexta maior, na qual conhecemos como um modo dórico. Holdruth também discorre sobre escalas menor melódica, menor harmônica e menor melódica com quarta aumentada, apesar de discuti-las de forma breve, demonstrando apenas o nome mais próximo derivado a partir do símbolo criado por ele para a identificação de cada uma, além de diagramas com a digitação e acordes ao longo do braço do instrumento. Em relação ao nome de cada uma dessas escalas, nota-se uma tendência por parte do músculo em classificá-las em termos intervalares, visto que ele acaba nomeando a escala menor melódica como a escala menor com a sétima maior, e a escala menor harmônica como uma escala menor com a sétima maior e sexta bemol. E a escala menor melódica com quarta aumentada, como a escala menor com sétima maior e quarta aumentada. Analisamos algumas escolhas feitas pelo guitarrista e improvisas no tema protocosmos, ambas em formato audiovisual. Nossa atenção está voltada especificamente às frases realizadas sobre o acorde menor de dó sustenido menor com sétima e nona. Nas transcrições, além da anotação, adicionamos o recurso da tablatura, que permite visualizar com maior precisão a digitação do guitarrista no braço do instrumento. Constatamos que Holdworth recorre à região das duas primeiras cordas da guitarra com certa frequência para a execução de frases de curta duração. Observamos que muitas dessas vezes o músico emprega um padrão de quarta justa ao iniciar essas frases. Veja o primeiro exemplo. Observe o padrão de quarta justa sendo utilizado na parte inicial da frase. Note que Holdworth adianta a frase sobre o acorde menor no compasso anterior, como uma espécie de anacruz. Os intervalos gerados nesta frase são respectivamente quinta justa, fundamental, quarta justa e terça menor sobre o acorde da progressão. Tendo em vista a configuração deste primeiro exemplo, notamos no próximo a expansão deste conceito anterior. Veja que Allan utiliza desta vez dois padrões iniciados em quartas justas. O primeiro da quinta para a quarta corda da guitarra elétrica, tocando as notas dó sustenido e fá sustenido, respectivamente, e o segundo partindo da segunda para a primeira corda, executando as notas ré sustenido e sol sustenido. Além disso, veja que o músico utiliza salto de cordas. Ambos os exemplos anteriores utilizam notas pertencentes à escala menor natural de dó sustenido menor. Já no próximo, iremos observar uma frase na qual Holdworth considera o acorde menor como o segundo grau da escala maior. Note que Holdworth utiliza a escala de si maior sobre o acorde menor, inferindo o modo dóico sobre o acorde. a partir da utilização da nota lá sustenido, sexta maior. Já ao final da frase, o músico opta por tocar a terça maior do acorde menor. No próximo exemplo, Holdworth faz a utilização de escalas com notas adicionadas e passagens cromáticas. Observe que, neste exemplo, o guitarrista aplica uma frase sobre o dó sustenido menor com sétima e nona com notas adicionadas. No método Just for the Curious, menciona a utilização de escalas de oito, nove notas, chamada por ele de escalas de jazz. Neste exemplo, podemos observar a utilização das notas pertencentes a escala menor melódica com quarta aumentada, caracterizada pela sexta maior, lá sustenido, e a quarta aumentada vista enharmonicamente como um sol b quadro. Além disso, observa-se que Holdworth faz a utilização de uma passagem cromática ligando as notas fá sustenido, fá b quadro e mi. No exemplo seguinte, Holdworth faz a utilização de tríade aumentada sobre o acorde menor. Então, Neste exemplo, Holdworth executa tríade aumentada de sol sobre o acorde menor, com o acréscimo da nota dó sustenido entre ela. Esta tríade pode ser encontrada no terceiro grau dos campos harmônicos da escala menor melódica e harmônica. Considerações finais. Conforme Nettel aponta, a improvisação musical é baseada em materiais provenientes de um modelo na qual o improvisador exerce suas escolhas. Desta forma, no método do guitarrista intitulado Just for the Curious, foi possível constatar o modelo utilizado por ele, que consiste na utilização de símbolos para a identificação das escalas que podem ser utilizadas em sua prática de improvisação musical. Por meio do processo de transcrição de frases de Holder, foi possível constatar com maior precisão a forma específica na qual o músico constrói suas linhas melódicas, que conforme Pressing aponta, o músico, durante o processo de improvisação, faz a utilização de um referente, uma imagem via visual, como, por exemplo, as digitações específicas utilizadas por ele, na qual as utiliza como um esquema na geração do material improvisado, permitindo uma diminuição no processo de seleção e criação musical durante a improvisação musical, tendo em vista que podem ser praticadas antes da performance. Ao escutar os diferentes improvisos de Holder, constatamos que o músico possui uma grande influência em navegar artisticamente, selecionando os materiais procedentes de sua base do conhecimento. Conforme vimos anteriormente, Pressing aponta que o improvisador avançado é aquele que conhece os materiais musicais nos mínimos detalhes e em diferentes perspectivas, aspectos observados em Holder, visto que o músico faz a utilização de diferentes escalas, possibilitando diversas sonoridades para seu solo, além de ser capaz de variar suas ideias e induzir ideias novas, proporcionando diferentes contrastes em sua improvisação. Por fim, tendo em vista a maior familiaridade com as escolhas melódicas do músico, o modelo e alguns referentes utilizados por ele, podemos agora nos basear nessas frases como um ponto de partida para a prática da improvisação musical. Conforme os estudos apontam, não existe restrições no processo de aprendizado de frases ou fragmento de frases de outros músicos. Os trabalhos da área comprovam que parte da prática do estudo da improvisação musical consiste na imitação e memorização de frases prontas para a utilização durante a performance. Uma fração do aprendizado consiste na extração de componentes de solos maiores e diferentes performances de grandes improvisadores para o enriquecimento e refinamento da base do conhecimento. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.